Essa cidade de Valparaíso, aqui nas mediações, as margens da BR-040. Este é o acesso à etapa A, onde a parte do centro administrativo da cidade. Esse sentido da via está indo ao Distrito Federal, à capital federal. E essa outra margem aqui compreende o sentido de Lusiana, o sentido da margem da BR-040, o outro lado dos comércios da cidade aqui de Valparaíso. Grandes empreendimentos, concessionários, supermercados. E ao fundo, mais à nossa direita, nós temos o Shopping de Valparaíso. Uma cidade jovem, em grande boom imobiliário, com grande expressão também no comércio local. Aqui existe uma grade devido àquela passarela ali, exatamente para evitar incidentes ou acidentes. Nós viemos aqui ao meio, ao centro do canteiro central, para exemplificar essa grade de separação, que dá grande destaque para que a população use a passarela como lá ela está. Esse lado, então, é a etapa A, um dos principais pontos da cidade de Valparaíso. E esses carros aqui, indo à capital federal, vindo no sentido Brasília, vindo como se viesse de Lusiana, Belo Horizonte e demais locais. Este é o canal de Lenivaldo Carvalho, fazendo destaque mais uma vez de Valparaíso de Goiás, essa bela cidade. Curta lá o nosso canal, procure mais regiões aqui e também mais vídeos da nossa cidade, Valparaíso.